R$5,00. Ah. Iaia, que rolê é esse de você com o Ronda? Vi um pessoal se matando por conta disso hoje e fiquei sem entender. Acabou o amor. Mano, cara, todo cara que eu falo, todo cara que interage comigo, todo cara que, tipo assim, comenta qualquer coisa nas minhas coisas, o pessoal vai atrás, cara. Ô, eu tava falando merda até do BT, mano. Do BT, cara, mandando coisa do BT. O BT é praticamente casado, cara. Eu não posso ficar perto de nenhum cara, mano. Eu não posso falar com ninguém, mano. E, tipo, mano, mesmo que eu fale, cara, eu tô solteira, tá ligado? Eu posso fazer o que eu quiser, mano. Tipo... É muito pai isso, cara, essa perseguição de vocês. Vocês não, né? Dessas pessoas. Ô, tão me mandando tanta merda, de novo, tipo... E aí, tipo, eu tenho que ficar quieta, tá ligado? Mas tudo bem. Vida que segue, né? Acho que eu vou fazer um retiro espiritual e não vou falar com mais ninguém na minha vida. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo.